E em sessão tensa para votar o reajuste da taxa do lixo, o vereador Bochechinha se irritou com protestos e deixou o plenário para tirar a satisfação com o cidadão. Quem traz as informações é o repórter Chico Lourenço. Com 35 minutos de atraso, foi neste clima que o presidente da Câmara de Araraquara, Ilia Chediak, iniciou a sessão extraordinária para votar o reajuste da taxa de resíduos sólidos. O plenário estava lotado e o clima continuou tenso durante os debates. Deixando aqui o meu protesto pela atitude que tomou a presidência dessa casa, a mando do prefeito municipal e mais como extraordinário para ele. Mas 45 minutos depois de iniciar a extraordinária, o presidente precisou suspender a sessão. O vereador Rodrigo Bochechinha se irritou com o jovem que protestava contra a taxa do lixo e deixou o plenário para tirar a satisfação com o rapaz, mas parou na cozinha da casa. Eles estavam fazendo aquele bordão que eu faço vestido de palhaço, né? Ai que tonto, ai que tonto. Aí eu olhei para trás e fiquei olhando para eles, né? Aí eles falaram novamente, ai que tonto. Fiz uma cara assim de, puxa, né? Aí eles falaram, o que que é? O que que é? Tá encanando nós? Vamos lá fora. Eu falei, então vamos lá fora. Mas eu não vou lá fora, tem uns 20, né? Você faz de um por um para você enfrentar? Aí dá, né? Mas quatro, cinco juntos não dá. Tem que formar uma fila e um de cada vez. Tudo junto não tem como. A população estava pressionando, o vereador Buchechinha, ele o tempo todo debochando, fazendo acho que o slogan dele de palhaço, que bonito, o slogan dele de palhaço. E no auge da discussão, o menor, no caso, falou que ele estava sendo um tonto do prefeito, né? E que ele chamou, falou, fez assim, vem, vamos lá fora, vamos resolver isso lá fora. E aí na hora a gente já parou tudo, né? Entrou para chamar a atenção da Câmara para o que estava acontecendo. É inadmissível um vereador chegar a esse nível de deboche, de desrespeito com a população. O projeto entrou para debate na pauta da sessão ordinária de terça-feira, mas a votação foi adiada, com o pedido de vista do vereador João Farias. Quem também apareceu na cozinha da casa foi o secretário de governo do prefeito Marcelo Barbieri, Aluísio Brás, o boi. Ele aproveitou o intervalo da sessão para articular com a base governista a aprovação do projeto, ainda na cozinha. Depois a conversa foi a porta fechada com todos os parlamentares e bastante protegida, mas terminou apenas com a base aliada. Eu avalio que os vereadores da base, infelizmente, estão completamente submissos ao prefeito. Eles não estão pensando no quanto esse projeto vai prejudicar a população de baixa renda. Eles estão muito mais preocupados em defender o prefeito, né? E essa administração falida do prefeito, Marcelo Barbieri, do que respeitar a população. Após reunião do secretário de governo com os vereadores, a prefeitura alterou o projeto original. Foi encaminhado um substitutivo que será votado na próxima terça-feira.